O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR sediou a reunião regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia, evento que acontece todo ano e está em sua 20ª edição. Há 20 anos, esse grupo de pesquisadores tem mantido viva a tradição da paleo. Paleo é como são chamadas as reuniões anuais e regionais da Sociedade Brasileira de Paleontologia. O objetivo do evento é a integração entre a comunidade paleontológica e a divulgação científica. Nesse intervalo de 20 anos, o evento teve algumas mudanças. O que a gente viu nesses últimos anos foi que os temas de pesquisa mudaram bastante, principalmente depois que ocorreu a descentralização das universidades, com os campos indo para o interior, os laboratórios de pesquisa também ampliando, e diferentes professores fundando diferentes laboratórios com diferentes temas de pesquisa, isso modificou bastante e trouxe também, em geral, mais trabalhos do nosso estado, porque, na verdade, pessoas de outros estados também podem trazer trabalhos. Mas o Santa Catarina e o Paraná, principalmente o Paraná, são bastante fortes aqui nas reuniões do Paraná e Santa Catarina. Se engana quem pensa que o trabalho do paleontólogo se resume a escavações atrás de fósseis de dinossauros. A paleontologia vai desde plantas até os maiores animais que já pisaram na terra, há milhões de anos atrás. Muitas vezes, a atuação do pesquisador vai muito além do trabalho com fósseis. A gente trabalha tanto dentro dos laboratórios, fazendo a pesquisa, do ponto de vista mais teórico, lendo a bibliografia, mas também exige uma dedicação prática, que é quase 50% do trabalho. Então, a gente utiliza do transporte da universidade, para atingir até alguns pontos, alguns afloramentos, que são fossilíferos, para tentar coletar esse material. Daí, trazer para o laboratório novamente e obter mais informações. Só que, além dessa parte da pesquisa, dentro do laboratório, a gente também consegue desenvolver outras atividades, como ensino e extensão. Pesquisadores e professores vieram de outros estados para participar da reunião. É o caso da professora Eliane, que trabalha no Museu de Ciências Naturais do município de Mafra. O museu foi criado em 1997, a partir da descoberta de fósseis na cidade, durante uma construção. Para Eliane, o evento é uma oportunidade de integrar a comunidade paleontológica dos estados do sul. Então, o estado do Paraná e Santa Catarina, eles são muito próximos geograficamente, e também tem muita vida pré-histórica em comum. O evento contou com minicursos, palestras, mesa redonda, divulgação de pesquisas, concurso de paleoarte e até uma saída de campo para um sítio paleontológico de Curitiba. Uma ampla programação que atrai não só paleontólogos, mas também chama a atenção de curiosos. Uma oportunidade para despertar um interesse pela paleontologia em profissionais de outras áreas. Então, a oportunidade de fazer um evento como esse, dentro da universidade, permite que vários estudantes, não só da UFPR, como estudantes da região de abrangência da UFPR, possam, nesses três dias, vivenciar essa experiência de conhecer paleontólogos e o trabalho que os paleontólogos desenvolvem. Um Brasil de muitos sons, de muitas caras. Essa foi a temática do espetáculo que o grupo de MPB da UFPR apresentou neste final de semana. Se não deu para conferir, a UFPR TV acompanhou todos os ensaios. Com vocês, a cara do Brasil. Antes de entrar em palco, vale a pena dar aquela calibrada na voz. Já lá dentro, os últimos retoques nos instrumentos anunciam que está prestes a acontecer. A cara do Brasil é o prefácio de um mergulho na diversidade sonora e cultural do país. Mas, afinal, que cara tem esse Brasil? Isso é uma pergunta, né? O nome desse show veio de uma música chamada A Cara do Brasil, do Vicente Barreto de Celso Viáforo, que é uma música que faz uma pergunta. Qual é a cara do Brasil? Na verdade, talvez o Brasil não tenha uma cara, tenha várias caras, né? E aí, assim, qual é a cara que a gente quer para o Brasil? Mas qual é a cara que o Brasil tem? E trazer um pouco dessas caras que o Brasil tem foi o que motivou o grupo de MPB da UFPR. Traz bem sua cultura, porque ela é um beijo. Tratar bem dos nossos sons é o resgate de uma riqueza que parece não ter fim. Então tem essa diversidade sonora que a gente tenta buscar, né? A gente vai desde o catopê, a gente passa pela feira de mangáio, vai para o maracatu, também tocando maracatu. A gente tem essa investigação tentando encontrar a sonoridade do que é a cara do Brasil, né? Fazemos isso com muito orgulho das nossas raças, da nossa diversidade cultural, da nossa grande riqueza musical. É isso aí, fazer música para sempre. Difícil achar repertório mais autêntico. Seja da ciranda da saudade ao boi mandingueiro, um Brasil profundo emana dos arranjos de Vicente Ribeiro, construção que também teve a colaboração de todos no grupo de MPB. E o aprendizado é mais que garantido. Com esse repertório que a gente está fazendo, eu pude aprender muito. Eu sou professora de música, então para mim é muito rico, assim, sabe? Eu posso repassar isso para os meus alunos, para a minha vida toda. E poder pesquisar sobre esses estilos, né? Que o Vicente sempre foi muito democrático com todo mundo. A gente pôde pesquisar junto com ele as músicas. Muitas músicas foram escolhidas por todo mundo, assim. Então, acho que é feliz e eu aprendi muito com isso. Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Matinhos e o setor litoral da UFPR resultou na pintura de um mural para o mercado do peixe de Matinhos. O mercado do peixe de Matinhos ganha um visual repaginado para a temporada de verão. Uma parceria entre a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Matinhos e o projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais da UFPR Litoral resultou na pintura do mural para o mercado do peixe. As ilustrações foram feitas pelo projeto da UFPR, coordenado pela professora Carla Huckman, e trazem elementos do ecossistema marinho do litoral do Paraná. Antes da pintura, o mural foi aprovado pela Associação dos Pescadores do Mercado do Peixe, pela Secretaria de Meio Ambiente e do Turismo. A obra foi executada por bolsistas do projeto de extensão, por estudantes do curso de licenciatura em Artes e voluntários externos. A pintura do mercado representa uma relação positiva entre a universidade e a comunidade, fazendo com que pescadores e comerciantes se identifiquem através da arte. Nesta semana, a UFPR fará o lançamento oficial do seu novo selo postal, em comemoração aos 106 anos da universidade. Aqui, o fluxo de carros e pedestres é constante. As ruas em torno do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná são o trajeto diário de muita gente em Curitiba, mas os passos apressados pouca chance dão aos detalhes da paisagem urbana. Quem passa pela rua Alfredo Bufrem mal consegue perceber a joia escondida em meio à arquitetura clássica da antiga construção. Mas nesse vitral está desenhado o símbolo maior da UFPR, seu brasão. Se pelo lado de fora a sua beleza é discreta, por dentro suas formas e cores atraem os olhares e remontam à história da construção da própria universidade. Um ícone que merece destaque e, por isso, ganhou mais uma versão. O vitral, construído entre 1947 e 1952 por Júlio Gebrá, agora será imortalizado na forma de um selo postal. A ideia de fazer o selo comemorativo dos 106 anos da UFPR foi de resgatar a história mesmo da própria instituição. No selo, nós fizemos o brasão, que é algo que remete à história da própria universidade. A escolha da imagem se deu através de um desafio lançado ao fotógrafo da universidade. Um novo olhar, uma nova perspectiva para estes 106 anos de história. A proposta era a seguinte, fazer uma foto inusitada do prédio histórico. Eu acho que o nosso prédio histórico é um dos prédios mais fotografados de toda Curitiba. Então eu comecei a buscar por fotos internas, algo que representasse o prédio de uma maneira não tão geral, um pouco mais específica. Quando você se depara com isso aqui, não tem como você fugir. Ele é lindo, ele é perfeito. No brasão da Universidade Federal do Paraná, uma tocha ilumina o globo. Trata-se de uma referência ao movimento positivista, em que o conhecimento traria luz à humanidade, por meio da ciência que o homem alcançaria o progresso. Uma imagem que afirma a vocação e a força da universidade, a capacidade de gerar desenvolvimento através do conhecimento. Uma universidade atua em três dimensões, ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, para poder usar esse nome, universidade, uma instituição precisa articular ações nessas três áreas. E é justamente para falar sobre o futuro da extensão que recebemos hoje no UFPR Notícias, o pró-reitor da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, Leandro Franklin Gorsdorf, e o coordenador da Unidade de Creditação da PROEC, professor doutor Dornelis Vissoto Júnior. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. A extensão vai ter um peso, uma relevância ainda maior nos cursos de graduação. O Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal, prevê que até 2024, pelo menos 10% ou das disciplinas ou da carga horária dos cursos de graduação vão ter que integrar a extensão. E vocês têm essa responsabilidade de incorporar isso aqui no UFPR. Como é que estão os trabalhos nesse sentido? Na verdade, é assim. Esse é um trabalho, como eu posso dizer, de formiga, onde a gente tem que dialogar com toda a nossa comunidade acadêmica, estudantes, professores, professoras, técnicos, todas as pessoas envolvidas, não somente em extensão, mas também nos cursos de graduação, aqueles que pensam o currículo. Essa é uma ação que a gente vem desenvolvendo desde o início da gestão, Prograde e Proec, de muito diálogo, no sentido de pensar qual é o nosso modelo de acreditação da extensão. E para isso a gente fez vários seminários desde o ano passado, seminários internos, seminários trazendo experiências de fora, no sentido de cada vez acumular mais para a gente ver o que dá certo, o que não dá certo e quais são as linhas que a gente pode pensar para os próximos dois anos de implementação da acreditação da extensão. Professor Donelis? É, esse é um processo que vem sendo trabalhado na universidade desde 2014, já com o horizonte do PNE naquela época. Então, são várias ações que você tem que ir fazendo, que nem o professor Leandro disse, de integrar a comunidade para essa nova metodologia de trabalho, com o objetivo sempre de promover uma melhor formação do estudante. Bem, muito se fala dessa união indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Mas a própria compreensão do que seja extensão, ela vem evoluindo e mudando com o tempo, desde uma fase inicial lá com a Uni, o assistencialismo, e é uma visão que a gente tem hoje. O que se entende, na verdade, por extensão nos dias de hoje? A extensão, na verdade, ela é uma formação acadêmica para além da sala de aula. E esse é o processo que nós entendemos hoje, que pode explicar mais facilmente a extensão. Ela se baseia em cinco princípios, do impacto e transformação, da interdisciplinaridade, da interação dialógica com a sociedade, da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e propriamente o impacto na formação do aluno. Então, a extensão, ela tem esse caráter de promover o ensino do aluno fora da sala de aula. Eu acho que também é importante a gente pensar nessa mudança, é de que é um conhecimento construído dentro da universidade, mas em diálogo, em diálogo com a sociedade. E nesse sentido, é pensando no momento de transformação social. Essa é a grande diferença, que antes se tinha uma concepção de que nós vamos salvar aqueles que estão para fora da universidade, vamos levar o conhecimento, as luzes. Aqui não, todos os conhecimentos são construídos conjuntamente, coletivamente. Então, isso é importante nessa mudança sobre o que é a extensão. Perfeito. Quando a gente fala em creditação, a gente pode imaginar, num primeiro momento, que simplesmente disciplinas das graduações, em geral, teriam que acolher, pelo menos em 10%, atividades de extensão. Mas, no fundo, não é bem disso do que se trata, né, Sr. Leonelis? É. A acreditação da extensão, na verdade, é você computar dentro de 10% da carga horária do curso, atividades pedagógicas de formação que possam ser realizadas em programas e projetos de extensão. Ou seja, é uma atividade de caráter formativo daquele aluno. Não é meramente uma assistência social, não é meramente tirar o aluno de fora da sala de aula. Você tem que levar o aluno para a comunidade, para ele entender o problema da comunidade e com o conhecimento técnico que ele adquire dentro de sala de aula, como que ele pode contribuir para minimizar aquele problema social que ele encontrou. Existe uma notícia nova, né, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma resolução dando novos caminhos para essa situação da extensão, né. Como é que, quais são as novidades? Eu acho que esse é um marco importantíssimo que a gente vive dentro do ensino público, do ensino superior. Em primeiro lugar, a extensão, ela é reconhecida pela primeira vez no Conselho Nacional de Educação. E quando a gente está falando em reconhecida, é a primeira vez que você traz um conceito do que é a extensão e, principalmente, a partir de agora, será exigido em todos os cursos de graduação, né, documentações, avaliações da extensão nos seus cursos de graduação. E o que é mais importante também para nós que trabalhamos na extensão, é que ela visa também trazer um fortalecimento com relação ao financiamento, com relação a que tipo de extensão que a gente está falando. Então, tudo isso é muito importante para o fortalecimento do tripé, né, porque a gente acredita que se fortalece a extensão, automaticamente se fortalece o ensino e pesquisa. É, foi divulgado hoje, né, o novo índice geral de cursos de avaliação das universidades no Brasil todo. E o principal impacto que essa resolução do CINE traz é justamente que a extensão agora é um item a ser avaliado e pontuado também nessa avaliação de cursos, né. Então, vai impactar no quê? Vai impactar na classificação que as universidades vão ter conforme a sua nota, conforme o seu índice geral de cursos, numa pontuação geral. A extensão passa, então, a ganhar também um papel importante nesse quesito. E a avaliação vai levar em consideração a acreditação. Quer dizer, todos os cursos terão que, então, iniciar esse processo em razão da resolução. Perfeito. Nos últimos anos, fóruns, eventos têm acontecido. Existem casos de universidades que estão mais avançadas ou casos que sejam bem-sucedidos que sirvam de exemplo aqui para o FPR? Existem bastante casos aí de extensão que a gente vê, né, aplicando a acreditação e que, de certa forma, aí podem ser aproveitados também aqui para a universidade. Nós temos feito esse trabalho de resgatar junto às instituições que já aplicam a acreditação essas experiências, né. Tivemos recentemente, aí, no final de novembro, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Regional Sul, no qual ele abriu um seminário também interno para a universidade, para a gente discutir experiências de acreditação de fora. E isso tem sido contabilizado aí dentro da nossa equipe de trabalho. Então, a gente tem alguns modelos de acreditação que já funcionam. É claro, a gente precisa sempre fazer uma adaptação à realidade, né. O que funciona numa universidade, num sistema de gestão, tem que adaptar ao sistema de gestão que nós temos aqui, na UFPR, mas temos bons exemplos para poder replicar aqui dentro, sim. E o que se imagina do perfil do aluno que se forme lá em 2024, né, essa mudança estrutural na formação, que perfil que vai ter esse aluno, esse egresso, essa aluna, essa igressa, com a incorporação da extensão na carga horária? O que se pode imaginar? Eu acho que o grande desafio é, primeiramente, entender que vai ser nova forma de ensinar, ensinar por meio da extensão. E isso nos traz duas questões importantes, né. O contato com a comunidade vai trazer um aluno, um estudante muito mais cidadão. E, segundo, ele vai estar diretamente ligado a problemas complexos da nossa sociedade. E isso vai fazer com que ele tenha novas habilidades a partir do seu curso e para além do seu curso. Então, tudo isso vai trazer para a gente um aluno muito mais preparado para o mercado de trabalho. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou, mas em outras oportunidades nós conversaremos mais sobre esse assunto da extensão. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esses e outros programas no nosso site e também nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. E até a próxima.